Olá pessoal, esse aqui é o BYD SEAL, o sedã elétrico da BYD que custa metade do que você gastaria se você fosse importar um Tesla Model 3 aqui para o Brasil. BYD SEAL BYD SEAL, olha como esse sedã é diferente e eu passei uma semana dirigindo esse carro e eu vou mostrar para vocês tudo o que eu achei sobre esse sedã com mais de 530 cavalos. Sim, porque esse carro aqui, esse sedã, três volumes mais baixinho, esportivo, ele tem 531 cavalos. Essa identidade da BYD que é bem diferente, ele tem aquela dianteira bastante baixa, uma aerodinâmica de carro esportivo, nada de ser um carro mais alto, de ser um SUV. E esse carro vende bem na China, embora lá ele seja um modelo de nicho, a gente vê que ele tem rodas aro 19, ele tem alguns recursos que a gente vê no Tesla também, como a maçaneta que sai aqui para o lado de fora e um desenho de traseira um pouco cupê, está vendo? Na traseira dele, ele vem como se fosse um cupê, bem bonito. Eu, pelo menos, achei bem bonito, apesar que carro é gosto, né? Gosto se discute, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aqui na traseira ele tem esse detalhe, né? Ele vem até um pouco aqui embaixo, prolongada a linha do porta-malas e está escrito aqui, ó, BYD SEAL 3.8S, que é uma referência ao desempenho dele, porque esse carro tem 531 cavalos, é a mesma potência de um Audi e-tron GT, aquele sedã lá do Tony Stark. Vamos falar um pouquinho de motorização do BYD SEAL, mas vocês já sabem, não dá para ver nada, não dá para ver nada embaixo do capô, porque aqui, na verdade, a gente tem um sistema, nesse carro, né? Ele tem motores nos eixos, né? Então, ele tem dois motores elétricos e os motores estão ali perto da roda. Quando a gente olha o que tem aqui no capô, a gente está falando do inversor. O motor elétrico não fica aqui para a gente ver, o motor elétrico está aplicado direto na roda e é o caso do SEAL, né? Quando a gente abre aqui, a gente vai ter somente um porta-objetos. E aqui, bem cuidado, né? Está vendo? Isso aqui é uma espuminha, muito bem feito o carro, por sinal. É só uma tampinha. Aqui você tem o líquido do lavador, a manutenção do fluido de freio ali, né? Aqui você tem braço pantográfico, aqui você tem ainda a mantinha, né? Mantinha térmica que protege o carro. Bom, aqui a gente tem umas informações do carro também, que é feito na China. BYD não produz ainda fora da China. E aqui a gente tem, somando os dois motores desse carro, uma potência muito interessante. Uma potência de 531 cavalos, uma elevada faixa de torque. E esse carro, na prática, do que eu já rodei com ele, em uma semana eu rodei até 450 quilômetros com uma carga. Então, ele roda 450 quilômetros na cidade com uma carga de bateria. A bateria está embaixo, a bateria Blade, né? Faz parte da estrutura do carro. E aqui a gente vê alguns detalhes interessantes, né? O BYD SEAL, né? Ele também faz parte dessa linha de design marítimo do carro. Então, ele tem o LED desenhado aqui, esse é um DRL, o farol do tipo projetor. E é um carro bastante tecnológico quando a gente analisa também algumas coisas dele, né? Por exemplo, aqui ó, freio a disco, ó o discão ventilado, grande, bem dimensionado. Ele tem freio a disco nas quatro, né? E aqui é um pneu 23545 Continental Eco Contact, que tem perfil até elevado, né? Não é aquela coisa muito esportiva que o carro fica até duro demais. Não fui eu que ralei esta roda. Já estava ralada por algum colega aí que pegou esse carro anteriormente. A roda é até bem ventilada, né? Com esse desenho dos aros, né? Formando uma espécie de uma estrela. Eu achei bem interessante o resultado do carro. É um carro bem bonito e bem atual. Agora, a gente vai passar para a parte interna do carro. E antes da gente fazer isso, vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e deixar aquele comentário. Você acha que esse carro vale 300 mil reais? Ele tem tração integral, mais de 530 cavalos. É a potência de um Audi e Tron GT. Mas vale 300 mil? Comenta aí. Entre as tecnologias, ele tem a NFC de aproximação para a abertura do carro. Você pode abrir esse carro não necessariamente com chave. Quando a gente abre aqui e analisa um pouco como ele é construído, a gente fica muito impressionado. Tudo bem que até na China esse carro é um carro de luxo. Até mesmo lá na China. Mas a primeira coisa que eu acho que já devia ser um pouco diferente é o volante. O volante é o mesmo do Dolphin, né? Está vendo? É o mesmo. Tem um couro. É tudo muito bem feito. Você tem aqui alcântara, couro com dupla costura aqui. O acabamento realmente é muito bem feito. É muito bom. É com muita qualidade. É aquele silêncio a bordo. O revestimento total. Está vendo aqui? Os botões também de controle ali, dos vidros elétricos de trava mais avançados. É tudo pensado por uma boa ergonomia. O carro realmente é hiper equipado, né? Inclusive quando a gente fala de segurança, ele tem frenagem automática, piloto automático com ACC. Frenagem, ele tem aquele alerta de abertura de porta. Eu vou abrir a porta, está vindo um carro, ele alerta para você. Então ele tem o ajuste do carro que se mantém na via também. Então ele faz tudo isso de forma automática. Aqui a gente tem o painel digital. Tentar aproximar aqui para vocês. O carro está ligado. Está vendo que ele tem 57% da bateria e ainda tem 300 km de autonomia. Então ele realmente tem uma autonomia muito interessante. Modos de condução, normal, eco, sport. Então ele tem os três modos aí de condução. Altera muito o que você tem aqui presente no carro. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor o brilho dessa tela aqui. Está vendo? Vocês estão me vendo no reflexo, por sinal. Poderia ser um pouquinho melhor e de repente até um pouco maior. Agora, olha essa multimídia aqui. A gente estava falando que parece um MacBook, né? É grande a tela. Ela também gira. Eu acho que o modo dela girar, por exemplo, para você dirigir na estrada, acho útil esse modo de navegação. Ele tem o Apple CarPlay e o Android Auto. Então você pode conectar. Tem controles do próprio carro. Gestão de energia do carro, que é bem interessante. Configurações do veículo. O pacote Adas também. Ah, eu quero desligar isso, eu quero ligar aquilo. Também dá para fazer. Acho que aqui dá para você ver um pouco melhor. Então, tudo que ele tem de segurança ativa. Ah, eu quero desligar uma coisa, eu quero desligar outra. Ele faz tudo isso e tem uma boa gestão da energia e até de saúde do veículo. Inclusive, comprando ele, você tem cinco anos de revisões feitas. Em 2024 ainda tem isso. Não sei se no futuro vai ter. Aqui a gente tem também, aqui a parte de climatização do carro, que é bem inteligente. Tem até o modo Smart Air, que ele gira as aletas do ar, ele vai girando, girando, girando e distribui melhor o ar-condicionado. No calor eu acho muito útil. Mas também podia ter um contraste um pouquinho melhor dessa tela. Tem ventilação até dos bancos. Tem o modo de purificação do ar também. Tem, tem mais configurações aqui. Além disso, ele tem o Apple CarPlay e o Android Auto, que você pode conectar o teu celular. Aqui são as telas do próprio sistema, da BYD. Se você quiser, tem que pôr o cabo, não é sem cabo. Então, infelizmente, tem isso. Mas, assim, a tela, espetacular. Câmera, também espetacular. 360, olha a resolução da câmera também. Modo de par que assiste, modo reverso. Tudo isso você consegue ver, ó, como a resolução, que é impressionante, é muito bem feita. Aqui embaixo, dois carregadores sem fio. Tem com e sem fio. Lá embaixo tem USB, USB-C também. E olha aqui a alavanca do câmbio, como é bonita. Vou tentar fazer aqui pra vocês verem. Ligou o carro. Ó, agora tá desligado, né? Liga o carro por aqui. Bem-vindo da BYD. Aí, pra você dirigir, coloca no D. É uma alavanca de vidro ou cristal, né? Muito legal. Tem os alertas, praticamente, os modos de tração e condução estão todos aqui. Até o volume da multimídia tá aqui. Chegou, parou. Parou o carro. Desligou o carro. Desliga por aqui. Bem, muito bem feito. Muito bonito, né? Aqui tem porta, latas e garrafas. Console central. Se vocês repararem comigo, ó o nível do couro aqui, ó. Micro perfurado, também formando aqueles losangos, né? E o som dele é Dynaudio, que é um som de alta performance. Enfim, o carro é bastante completo com itens de segurança. Sem falar no motor, que são 531 cavalos, que é bruto demais. Agora, aqui tem uma coisa que eu, definitivamente, não gostei nesse carro. Tá vendo o teto, ó, grande, mas é um teto de vidro panorâmico, não é um teto solar. Então, você não pode abri-lo, mas também você não pode deixar ele mais escuro. O que acontece no dia a dia? Muito sol, né? Em São Paulo mesmo, no final de semana, tava um sol grande, a gente andando com a família. O carro esquenta. Não que o ar não dê conta, o ar dá conta. Mas você percebe aqui em cima que não dá, que fica muito quente. E realmente é um ponto que poderia ser um pouco melhor no BYDC. Aqui você vê o panorama interno, que é bonito. Os bancos, né, em concha, couro, tudo muito bem feito. O som também muito bom. Todos os ajustes de altura, um carro pensado de ergonomia. Mas isso aqui, definitivamente, não ficou legal. Outra coisa, ó, tá vendo como ele, além de não ter abertura e nem configuração pra nada aqui, eu acho um detalhezinho. Ele tem iluminação em LED. Geralmente, em carros premium, você aperta e ele tem um efeito fade. Ele abre e fecha o som. Aqui ele abre e fecha normalmente, tá? Eu acho que podia também ser um pouquinho melhor esse detalhe. Mas, ó, o nível do acabamento do carro. Tem até, ó, espelho com LED aqui. Tudo muito bem feito. Tem carro de 200 mil reais, até mais, que não tem todos esses itens. E, falando nisso, também tem bancos dianteiros elétricos. Inclusive, os dois são elétricos. E dá aquele conforto, aquela melhor posição, além daqui da altura do cinto de segurança, pra você chegar na sua melhor posição de altura, de ajuste, de conforto, pra dirigir o seu do jeito que você gosta mais. E o porta-malão do carro também. Porta-malas digno, né, de sedã. Ele é um sedã médio, um pouco grande, né, na faixa de 4,80. Tem um cabo de carga ali. Tem um sub da Dynaudio, né, que vem. Não é um grande porta-malas, mas eu também não acho que isso seja o mais relevante de tudo. Agora, ele tem abertura, fechamento e travamento da tampa também, ó, de forma automática. Isso aqui eu gostei. Inclusive, achei uma provocação. BYD seal, 3.8 segundos. E assim, 300 mil reais pode ser bastante coisa, e de fato é bastante dinheiro, mas hoje, por 300 mil reais, você vai conseguir comprar um Audi Q3 de 230 cavalos, você vai conseguir comprar um série 3, na versão ali de entrada, né, o série 3 com motor 2.0 turbo, BMW. Você vai conseguir comprar algum Mercedes de entrada hoje em dia. Então, assim, 300 mil reais para um carro que tem 531 cavalos. Se você for pôr na ponta do lápis, quanto custa um Audi e Tron GT? Quanto custa importar um Tesla Model 3? Quase 700 mil reais hoje em dia. Esse carro custa 300 e tem 5 anos de garantia e 8 anos para bateria. Você já confiaria em colocar bastante dinheiro assim num BYD? Comenta aí. Bom, vou colocar o cinto aqui. Ligadinho o carro está. Ele liga, você vê que ele destrava o freio. O ar-condicionado está mais forte. Vou diminuir o fluxo para você me ouvir melhor. Deixar ele aqui no mínimo possível. Assim dá para você ouvir direitinho, né? Vamos aqui, ó. Sair com ele. Eu achei interessante uma coisa. Você tem o comportamento do carro como você preferir. Ah, eu quero andar numa boa. Eu quero andar com uso normal. Não quero um carro esportivo hoje. Quero andar na cidade. Ele atende você perfeitamente. Caso você queira, ele também é o carro esportivo para você pisar mais fundo, para você acelerar. Esse carro tem sistema de double wishbone, né? O duplo A na dianteira e multilink na traseira. Ele é bem confortável de suspensão. Mas eu acho até um pouquinho solto demais. Eu acho que ele poderia ter uma precisão um pouco maior. De ângulo de esterço aqui, ó. Eu acho que ele esterça muito bem. Então, para um carro desse tamanho, ele tem um esterçamento bom, ó. Tá vendo? Então, vai muito bem. Embora ele seja até baixo, a altura do solo, eu acho que se comporta bem também. Porém, acho que o curso de suspensão é um pouquinho longo demais. Então, você passa num buraco, ele é um pouco molengão, né? Poderia ser um pouquinho mais preciso, já que eu estou falando de um carro de 530 cavalos. Então, ele é bem forte, né? Quando a gente pisa e necessita do carro, ele é forte. Visibilidade também é muito boa do carro. Ele tem a coluna, as colunas A ali, né? Bem, bem avançada. Você enxerga bem. O retrovisor está mais recuado, né? Então, a posição de dirigir é boa. O vigia também, você consegue enxergar o carro muito bem, muito legal. A bordo dele, puro silêncio. E quando você quer acelerar um pouquinho mais, você percebe que você está falando aqui de um carro com essa vocação esportiva. Mas ele não tem aquela emulação de som, aquela coisa que alguns carros também esportivos têm, elétricos, né? No caso do BYD Seal, ele não tem isso aqui nessa rua. Ele tem o Red Up Display também, que é legal. Não sei se vocês conseguiram reparar isso. O Red Up é bacana também, ajuda muito. E o carro em si, eu achei bem confortável. Só faria esse ajuste fino aí na suspensão dele, para que ele ficasse um pouquinho mais preciso. O peso da direção também achei adequado. E a posição de dirigir é muito boa. Eu gosto de sedã, né? Vocês sabem, eu não sou muito fã de SUV. Mas eu acho que aqui você tem uma posição de dirigir bem confortável, bem leve. A regeneração dele varia muito do nível que você está dirigindo. Eu estou no normal, ó. Está vendo como ele solta, mas ele não fica um roda livre? Está vendo? Estou numa descida. Ele não vai ganhando tanta velocidade. Ele vai ajudando a recarregar a bateria aqui do BYD Seal. Então, isso também é um avanço, né? Conforme você anda no modo esporte, regeneração menor. No modo eco, regeneração maior. Então, tudo isso muda muito quando você está falando do jeito que você vai dirigir o carro. E isso muda muito a autonomia também. Se você sair acelerando igual um louco, ou querer o desempenho dele, lógico que a autonomia vai ser muito baixa. A minha, andando na cidade, numa boa, 450 quilômetros. Na Europa, ele é homologado até 530 quilômetros de autonomia, o que é bastante coisa. Vou te dizer que eu adorei esse carro. Eu achei a dinâmica dele de sedã muito boa, mas achei a suspensão dele um pouco confortável demais. E tem algumas coisas que, para um carro premium, eu acho que ficou faltando no BYD Seal, né? Aquela questão da luz, o teto solar aquece muito o carro. Não gostei. Acho que devia ter uma opção de fechamento. Mas assim, desempenho, entrega de potência, autonomia, desenho desse carro, muita gente que não conhece, acha que é um Tesla. Só que ele custa metade do preço de um Tesla. Você sabe que na China, esse carro aqui, vendeu 67 mil unidades em 2023. Aqui no Brasil, ele está aparecendo aí nesse segmento de carros elétricos também. O sedã é um carro caro, da linha BYD, mas é um carro que entrega tudo que a marca tem de tecnologia. Você pagaria quase 300 mil para levar esse carrão aqui elétrico para a sua garagem? Comenta aí e a gente se vê em mais vídeos do Autos TV. Obrigado pela audiência e até mais. Valeu!